E aí galera, bem-vindos a mais um Vídeo Titã! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, a gente quer compartilhar com vocês como é que foi o nosso final de semana. Sexta-feira a gente pegou mais dois amigos, pegando seis horas de estrada para ir para Florianópolis no evento da Imersão Boss. O evento foram dois dias de imersão total, a gente acordava às seis da manhã para fazer rotinas de meditação e ao longo do dia inteiro tinham palestras, tinham dinâmicas, até não tinha espaço para descanso. Mas valeu totalmente a pena, foi um evento que a gente saiu renovado. É, eram 70, 80 pessoas muito focadas em autodesenvolvimento, em querer compartilhar. Exatamente, em compartilhar e querer agregar valor um para os outros, em autoconhecimento também. E foi fantástico, foi muito cansativo. Imagina seis horas de estrada para dormir quatro horas por dia lá, desde quinta-feira a gente está dormindo quatro horas por dia só, em esforço constante e a gente quer passar para vocês hoje o maior aprendizado. assim, que cada um de nós teve em relação a esse final de semana. Quando tem um evento tão grande assim, que tanta gente se reúne para querer compartilhar, para querer agregar conhecimento, o que eu senti durante esses dias foi uma vontade muito grande de dizer obrigado, de agradecer assim, porque é muito incrível o sentimento que tu tem, quando tu sente que muitas pessoas estão querendo só agregar para ti, sem querer nada em troca. Então, eu simplesmente, quando a gente teve aquela dinâmica sobre a palavra que resumia o evento para ti, eu precisei falar gratidão. Porque todas aquelas pessoas, honestamente e sinceramente, querendo agregar para mim, sem esperar que eu desse nada em troca, eu nunca tinha vivido algo assim. E o que a gratidão me fez sentir, o que ela mudou para mim, é a perspectiva com que eu estava enxergando algumas partes da minha vida. Porque essa perspectiva que a gratidão te dá, ela faz com que tu observe o lado bom das opções que tu toma na tua vida. O que antes eu enxergava, a mesma situação, o que antes eu enxergava problemas, obstáculos, agora eu enxergo o lado bom, agradeço pelo que eu tenho, eu enxergo a oportunidade que eu posso agregar a partir dali. Sabe, então, onde é que eu acho que vem esse sentimento de... A gente tem sempre que esperar que a pessoa quer algo em troca. Eu acho que a gente normalmente pensa, se a gente não para para refletir e nos questionarmos sobre as coisas, que a gente nunca tem o suficiente. Que sempre alguma coisa está faltando, sabe? E daí quando a gente interage com as pessoas, talvez inconscientemente, a gente sempre quer tirar algo de cada interação, tirar algo de cada pessoa, para tentar preencher aquilo que está faltando na gente, que muda de cada pessoa, e que às vezes a gente nem sabe o que é, mas, tipo, como a gente sempre se compara com os outros, e nunca está satisfeito, e nunca está nem contente, sabe? Tipo, tudo bem que tu está insatisfeito se você quiser mais, sem querer mais, mas se tu nunca está contente com o teu dia a dia, eu acho que cria esse sentimento de sempre tentar tirando, 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 e lá foi exatamente o que tu falou, foi eu, pô, sim. E foram pessoas que tiraram isso da cabeça, assim, tipo, ah, esse ano de semana não está faltando nada. Eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com os outros. O que eu posso agregar aos outros? E eu acho que é por isso que tem esse sentimento tão bom, né? Porque quando tu está preocupado só em agregar para os outros, e não tirar nada para ti, automaticamente tu pensa que não está faltando nada. E quando está faltando nada, tu alcança a plenitude, a felicidade. Eu acho que faz muito sentido, que nem o João falou lá no evento. Ele, meu Deus, tá tudo bem aí? Aqui entregou um pouco, ó. Ele comentou que inconscientemente, isso faz muito sentido, nós, quando não estamos presentes no momento, nós queremos sobreviver. Então nós sempre vamos estar querendo tirar, nós sempre vamos, seres humanos, sempre vamos estar querendo pegar para nós. Mas lá naquele evento, o que aconteceu, na minha opinião, foram dois dias de extrema presença. Todas as pessoas estavam no momento. Até as dinâmicas de meditação ajudaram muito. Ou seja, conscientemente nós conseguimos lembrar que, não, eu tenho o suficiente, eu posso só fornecer. E aí, como todo mundo estava presente durante dois dias, foram 48 horas de agregação de valor. E isso é surreal, porque no dia a dia, a gente já passa muito tempo na nossa vida no piloto automático. E a gente, inconscientemente, então, retoma esse instinto nosso de sugar. Resumindo, o que realmente esse evento conseguiu, o insight que eu tive a partir desse evento, não foi simplesmente gratidão e ficar no pensamento positivo e isso não ter resultados. Porque eu conversei até com o nerd sedutor, o Vicente. Que vai estar conosco essa semana ainda, aguarda. Sobre a visão de mundo e como ela influencia na maneira como tu age. Ou seja, quando eu estou com o crescimento de sentido, uma gratidão imensa dentro de mim, a perspectiva que eu vou criar, a minha visão de mundo que eu vou ter, vai ser diferente. E a minha ação vai partir disso, vai partir de gratidão. Onde antes eu enxergava problemas e escassez, com gratidão eu enxergo oportunidades. Locais onde eu posso agregar. E eu vou agir assim. Eu queria compartilhar uma questão de mindset, de quando tu participa de um grande evento assim, onde tem muito conhecimento agregado. Que é a comparação entre transformação e evolução. Porque quando a gente pensa que a gente saiu desse evento, de um evento assim transformado, isso pode ser algo ruim. Porque a transformação está ligada com um mindset em que tu transformou em algo diferente. Tu transformou, né? Tu mudou completamente, virou outra coisa. E daí quando isso acontece, tu meio que vira refém dos resultados que tu espera dessa tua nova transformação. Vamos supor então que tu participou de um evento de oratória. Para tu falar melhor em público, para tu palestrar melhor. E daí tu, quando tu saiu do evento, tu teve esse mindset. Nossa, eu me transformei. Eu sou outra pessoa agora em relação a falar em público. Aí quando tu começa a praticar e tu comete falhas, tu comete erros, tu fica com medo. Às vezes até antes de começar. De que, nossa, eu não posso errar. Porque se eu errar, quer dizer que eu ainda sou aquela pessoa antes da transformação. Então isso quer dizer que eu não me transformei ainda. Então quer dizer que nada mudou. E daí isso cria uma ansiedade, isso cria um nervosismo, que faz com que tu performe pior. Ou seja, tu está te sabotando por causa desse mindset. Ao contrário da evolução. Quando tu pensa que aquele evento serviu para te evoluir. Que tu ainda é a mesma pessoa, só que tu está evoluindo. E tu tem firme na tua cabeça o mindset de que esse aprendizado não vai acontecer de uma hora para outra. Que tu precisa botar prática, que tu precisa refletir para ele se concretizar. Que tu pode, muito provavelmente, vai errar até que não se solidificar. Essa sabotagem não acontece porque daí tu te permite errar. Tu vai botando em prática aquele conhecimento. Aí tu vai errar uma vez. Aí tu vê o porquê que tu errou, porque agora tu tem conhecimento, consegue identificar onde está o eu. E assim tu vai melhorando até estar mega evoluído na oratória. E o que então na transformação não acontece. Cada erro, cada nervosismo, cada medo, traz aquele medo completo de meu Deus, eu não consigo mudar, eu sou ainda a mesma pessoa de antes, não serviu para nada. E daí isso entra uma espiral negativa porque, ah, eu nunca consigo mudar, eu nunca consigo melhorar. E aí tu só te afunda. Assim, tu vai ter um conflito interno constante no momento que tu acredita que tu tem instantaneamente uma mudança de identidade. Porque, na realidade, aquela identidade antiga ainda está ali. É. Vai ter um processo, né? Então, quando tu tem as atitudes daquela identidade antiga, vai conflitar com aquilo que tu acredita que tu é agora. E esse conflito não é saudável. Não. Esse conflito não vai realmente ajudar a tu chegar nessa nova imagem. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse mindset de transformação. E eu fui assim também, eu já pensava assim, transformação. E o motivo pelo qual, depois de muita reflexão, eu descobri que eu pensava, é porque era muito bom para o meu ego. Porque toda aquela parte que eu não gostava em mim, eu meio que jogava para trás, jogava para debaixo do tapete. Porque, pronto, agora que eu tenho esse novo conhecimento, eu não sou mais assim, eu sou outra pessoa. Daí, tudo aquilo em mim que eu não gostava, eu não preciso me preocupar mais. E daí, tu tenta executar aquele novo conhecimento. E não coincide. E não coincide, porque tu não aprende da noite para o dia, tu precisa praticar, tu precisa botar a ação e aprender com os erros no caminho, né? E internamente, tu sabe que, na realidade, está existindo conflito, né? Exato. E daí, tu começa a errar, e daí, aquela sugerida que tu botou embaixo do tapete começa a aparecer. E daí, tu, ah, meu Deus, será que eu me transformei mesmo? E daí, entra o conflito e, ah, e aquilo explode dentro de ti. Então, galera, esse foi o vídeo um pouco diferente, onde a gente teve mais uma conversa aqui, compartilhou como é que foi o nosso final de semana com vocês. Muito seguido o modelo que a gente teve durante o próprio final de semana. É, exato, que foi falado muito sobre o improviso, né? De pegar um assunto, pegar algo que foi importante para ti e deixar sair e confiar que quando tu tem um propósito forte, uma intenção muito forte, aquilo vai ser o suficiente. Não precisa saber cada palavra que vai ser dita, não precisa ter o tópico pronto, mas que a tua intenção vai se dar conta, vai dar conta de moldar as tuas palavras, de moldar aquilo que tu quer passar a mensagem. Passar a mensagem. No final das contas, a mensagem vai ser passada. Exato, é por isso que a gente resolveu hoje fazer esse vídeo diferente, para botar em prática aquilo que a gente aprendeu no final de semana, nos permitirmos errar e conseguir evoluir. Se tu curtiu esse vídeo, dá o like, não esquece, te inscreve no canal aqui embaixo, nosso último vídeo está ali, redes sociais ali, e por hoje é só. Valeu, falou e fomos! Tchau, 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 tchau.